Fala galera, aqui quem? Fala um vagabundo, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera! Mano, hoje vamos fazer aquele crit opening da caixa Accelerator, eu já fiz um que não deu muito certo, né? Só ganhei item bosta e eu tô aqui de volta. Não, olha, até botei meu nick, agora vai, mano. Tem que, eu tenho que ganhar um item decente, pelo menos o Jagger lá, o novo carrinho. Por favor, jogo, colabore comigo, mano. Consegui 10 Accelerator e vamos abrir aí, mano. Ah, cara, quer saber, mano? Só vai, mano. Hoje só vai, tá ligado? Eu só quero ganhar os itens decente, mano. Então vamos abrir. Vamos abrir sem enrolação. Accelerator, ó, tenho 13 caixas. Vamos aqui pra primeira caixinha. Ah, primeiro eu vou desabilitar a parada das keys, mano, porque um cara falou que dá sorte, né? Então, vamos usar mais velha e usar mais nova. Então, vamos sem esse negócio de escolher aqui, mano. Só vai. Vamos lá, primeira caixinha Accelerator. Ah, olha o Jagger aqui. Tem até o símbolo de novo item, porque eu ganhei o Snake Skin do Jagger. Só que, né, eu não tenho carro, então o que adianta? O que adianta? Vamos lá, mano, vamos lá. Imagina ganhar um BM. Só vai, gurizada. Usa aqui. Yes, mano. Primeira caixinha. Começou no Hoodie Hawks. Nossa, passou uns 5 Hellfire aí. Tá, mano. Tenho que ganhar um item bom hoje. Vamos lá. Opa, travou. Ó, já ganhamos um item que já é melhor que todo o meu Creature Opening da semana passada. Saco Tairish, mano. Ó, a nova rodinha aqui. Pintada! Pintada! Que cagado! Pintada! Isso aqui é pintado, sério? Não, nem parece ser pintada. Não, não. Que cagada, gurizada. De primeira já é uma roda pintada. Não, não é possível. Não é possível, mano. Parece que a sorte hoje tá com... Sky Blue. Sky Blue, mano. Meu Deus. Meu Deus, gurizada. Uma roda pintada já no comecinho. Acho que é o Sky Line. O Sky Line tá dando sorte. Uma caixa e uma roda pintada, mano. O que que é isso? Acho que a sorte tá mudando, hein. Acho que agora, agora ela vai começar a ficar boa, mano. Vamos lá. Ó, agora vamos pra segunda caixa. Segunda caixinha. Mano, ganhou uma roda pintada, cara. De primeira, cara. Meu Deus. Acho que hoje vai, hein. Use key. Yes, mano. Vamos lá. Vamos lá. Segunda caixinha. Nossa, mas eu tô feliz. Já ganhei uma roda que vale mais que todas as caixas que eu vim semana passada. Vamos ver. Powershot, mano. O boost. O boost. Ó, se for pintado, eu juro que eu paro, mano. Eu juro que eu paro. Se for pintado, eu paro. Se for pintado, eu paro. Nossa, caí na pressão, hein. Certificado, certificado. Nice. Nossa, mano. Hoje, pelo jeito, tá indo, hein. E o boost é bonito, mano. O boost é bonito. Nossa, mano. Hoje tá indo. Hoje tá indo. Hoje tá valendo a pena. Não, por que que eu voltei, mano? Sou burro. Vamos lá, mano. Terceira caixinha. Terceira caixinha. Nossa, hoje tá na sorte. Os dois importados. Agora falta eu ganhar o carro, mano. Ah, eu preciso ganhar o carrinho. Seria tão legal ganhar o carrinho. Use key. Só yes, mano. Use key yes. Vamos lá, vamos lá. Já foi dois importados nas caixas. Bom, tá valendo a pena já. Vamos ver, vamos ver. Jagger. Passou dois Jagger. Item bosta. Tá, item bosta. Tem que ter o item bosta, né. Vem aqui o docente, o giga, pede. Ó, vou falar real, hein. Esse decalque é feio, hein. Esse decalque é muito feio, mano. Vamos lá, mano. Quarta caixinha. Quarta caixinha. Vamos lá. Nossa. Era o skyline da sorte. O skyline da sorte. Eu vi um par de time. Nossa, passou dois par de time. Três. Meu Deus. É agora. É agora. É agora. Outra Saptarish. Tá, acho que essa é a padrão, né. É, acho que essa parece ser a padrão mesmo. Não me parece ser pintada. É, essa aqui é a padrão. Outra roda. Saptarish. Não sei de onde tiraram o nome pra essa rodinha. Vou falar real, mano. A sky blue que eu ganhei não mudou tanto da padrão, não. Tem uma diferença bem pequena, né. Vamos lá, mano. Foi quatro caixinhas? Foi quatro. Agora vamos para a quinta caixa, mano. A quinta caixa vai dar sorte. Vamos lá. Use aqui. Yes, mano. Quinta caixinha. Vamos ver. Vamos ver. Quinta caixa. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver que vai cair nessa quinta caixa da sorte. Essa quinta caixa da sorte, mano. Tenho certeza. Ah, mano. Nossa! Quase caiu. Não. Tinha dois backmarks embaixo. Meu Deus. Caiu um item bosta. Ah, não. Isso é muito azar. Isso é muito azar. Olha que decalque. Não, mano. Caiu dois backmarks. Caiu fireworks. Embaixo tinha um hellfire, mano. Ah, não, cara. Ah, não é possível. Imagina eu ganhar um desses dois itens. Ah, mas eu ia ficar muito feliz, mano. Já abriu cinco caixas, mano. Cinco caixas. Ah, eu não ganhei o Jag. Ah, não, cara. Vamos lá. Tô confiando. Ainda tô confiando. Eu confio na sorte. Vamos botar aqui no party time, mano. Vai dar sorte. Vamos lá. Sexta caixinha. Use aqui. Yes, mano. Foi. Sexta caixinha. Vamos lá. Um Jag, um Jag, um BM, mano. Qualquer coisa aí. Uma roda pintada também que eu ganhei. Tá valendo. Uma roda exótica que eu não ganhei ainda. A Gaiden. A Gaiden. É, mano. Essa roda é bonitinha. É padrão? É pintada? Parece ser padrão, né? É padrão, mano. Acho essa roda bonitinha. Falar a real. Eu achei ela até mais bonita que essas rodas aqui, mano. Que é clockwork. Eu não achei tão bonita essa roda aqui, não. A cor eu não achei. Achei bonita. Mas essa Gaiden também, mano. É estilosa. É uma roda bem estilosa, mano. Bom, abri seis caixinhas. Falta quatro caixinhas aí, mano. Pra fechar as dez. Vamos lá, mano. Ainda confio. Ainda confio, mano. A gente tá tirando os itens bem melhores que a semana passada, né? Isso é um fato. Vamos lá. O Ziki. Yes. Foi, mano. Teve até os gritinhos das crianças agora pra dar sorte. Vamos lá. Vamos lá, mano. Ih, mano. Tô sentindo. Jag! Porra! Porra! Ganhei o carro! Finalmente, mano. Finalmente! Ganhei! Meu Deus, mano! Graças a Deus! Ah, não. Eu vou equipar esse carro agora. Ah, não. Agora eu tô feliz, gurizada. Agora eu tô feliz, mano. Agora eu tô muito feliz. Cadê o carro? Cadê? Ah, tá aqui, né? Já tô usando aí. Meu Deus, gurizada. Deixa eu ver os decalques que tem nesse carro. Ó, mano. Que foda! Nossa, que massa esse decalque, mano. Parece um... Esse decalque é bonito, sinceramente. Deixa eu ver o resto. Esse aqui é feio. Esse aqui é mais ou menos. Esse aqui é... O das stripes aqui, das listras, sempre é bonito, né, mano? Deixa o carro com uma aparência muito esportiva. Deixa eu ver esse aqui. Nossa, que delícia, mano. Esse aqui é muito bonito também. E agora, finalmente, eu posso usar meu snake skin do Jagger, né, cara? Agora eu tenho um carrinho, mano. Nossa, nice, mano. Nice. Nossa, abrimos seis caixinhas, foi seis, né? Foi seis, né, mano? Não, foi sete já. É, foi sete, mano. Foi sete. Falta três caixinhas pra fechar as dez, mano. Eu tinha onze keys, né? Então falta três caixinhas aí, mano. Ganhei os três importados que tem na caixa agora nesse crit open. Esse crit open, falando a verdade, tá valendo a pena, mano. Vamos lá. Use key e as gurizada. Nossa, eu tô feliz, mano. Ganhei o Jagger. Caralho, ganhei o Jagger, mano. Tô muito feliz. Agora pra fechar é só ganhar um Black Market, mano. Ganhar um Black Market e ia fechar com... Com a sorte. Não, pá, 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 pá. Ah, trollou, mano. Quase cair no Light, hein. Ah, ganhei um item bosta. Ganhei um item bosta aqui do Homem no GT. Bosta, bosta. Vamos lá, últimas duas caixinhas, mano. Vamos lá. Tô achando que é essa, hein. Calma, vou deixar no Party Time aqui. Que esse deu sorte. Ó, gritinho das crianças e vai. Tem que ouvir o gritinho das crianças e dar yes, mano. Esse aqui é a sorte. Essa é a sorte. Vamos lá, vamos lá. Que Deus esteja comigo. Outro! Outro Jagger! Vamos! Outro, cara. Meu Deus. O que eu não ganhei semana passada, tô ganhando nessa. Outro, mano. Outro... Ah, não. Ah, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Outro Jagger, Grisa. Outro Jagger. Outro, mano. Meu Deus. Ganhei dois Jaggers, duas Saptarish e um Power Shot. De nove caixas, cinco foram cortados. Aí eu ganhei uma Guiden e... Deixa eu ver esse. E três itens bosta, né? Vamos lá, última caixa, mano. Se vier Black Market, eu juro que... Que eu faço mais um Criti Open nessa caixinha, mano. Deixando o Hellfire agora. Ó. Dá explosão e vai, mano. Yes. Fechou o olho. Última caixa é assim, mano. Vocês estão ligados. Quem acompanha canal sabe. Última caixa tem que fechar o olho. E rezar, mano. Rezar. Rezar assim com a Fimaria. Só por Deus, mano. Vamos lá. Ah, bosta. E tem bosta. Abri o olho na hora errada ainda. Mas veio o item ruim, mano. O que eu ganhei? É, ganhei esse aqui. É, mas na real eu não gostei muito dessa... Essa biroquinha aqui não, mano. Então é isso, mano. Foi aqui as dez caixinhas. Não, ó. Fazer um review aqui dos itens que eu ganhei, mano. Fazer um review aqui. Ganhei dois... Dois Jagger. Nenhum pintado e nenhum certificado. Mas mesmo assim, valendo muito a pena. Ganhei ainda... O que eu ganhei? O que mais ganhei? Ah, ganhei a roda, né? Ganhei a Saptarish Sky Blue. Ah, muda assim, mano. Não, pior que muda mesmo, ó. Essa aqui é a padrão. É bem mais verde no meio. Sky Blue é azul. Óbvio, né? Óbvio. Ganhei duas Saptarish. Ganhei um boost. Deixa eu botar o boost. Não sei se eu botei. Ó, o show off. É a certificação dele. Que é bonito também. E a roda Gaiden, né? Deixa eu ver como é que é a Gaiden. A Gaiden. A Gaiden, mano. Cadê? Gaiden. Muito bonito. Nossa, essa roda é estilosa. Muito estilosa. Eu gostei muito dessa roda. Mesmo sendo padrão, assim, very harsh e muito bonita. Seriamente. Deixa eu botar aqui o meu Sky Blue só pra finalizar o vídeo. Mano, então esse foi o vídeo, cara. Ó, esse Crutch Opening valeu a pena, sério. Ganhei dois Jagger, uma roda pintada, mano. Tô feliz, galera. Tô feliz, mano. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, mano. Ó, a sorte mudou. Semana passada foi muito... Mas foi tanto azar, cara. Que eu não ia deixar passar reto assim, não, tá ligado? Aí eu pensei, não, mano. Vou fazer outro Crutch Opening dessa Accelerator aqui porque não pode ter tanto azar assim. Aí agora, mano. Aí tá, mano. Dois Jagger. Dois Jaggerzinhos. Esse carro delicioso. Deliciosamente delicioso. E foi tudo por causa do Skyline. O Skyline deu sorte, mano. O Skyline deu sorte. É um carro que dá sorte. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Deixa o like se você gostou que isso me ajuda demais e também mostra que você gostou do vídeo, né? Já que você chegou até aqui. Quer dizer que eu te entretiei durante esses minutinhos aí, né, galera? Então é isso, mano. Obrigado por ter te dividido até aqui. Aquele abraço. Falou! Tchau! 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 Tchau!